No âmbito das comemorações do mês de março, mês da mulher, a Presidência da República promove uma exposição denominada Traços Femininos na Arte. A exposição que acontece no atrio do Palácio da Presidência da República nos dias 1 e 4 tem como intuito dar visibilidade ao incrível trabalho que as mulheres fazem na arte. Traços Femininos na Arte é uma exposição para valorizar e reconhecer a contribuição para a cultura e a economia local. Esta explanação foi feita por um grupo de mulheres, algumas da fase mais madura da carreira, promovendo suas criações e dar mais visibilidade a esta área e exemplo para jovens que possam também ver na arte uma forma de terem autossustentabilidade. Nós temos procurado dar visibilidade às várias dimensões onde ainda vemos que a mulher tem estado menos presente. É o caso na arte, mas nós acreditamos que temos matéria-prima para isso. Quisemos dar visibilidade a estas mulheres que estão aqui a expor o seu trabalho. É uma forma também delas expressarem como é que elas veem Cabo Verde através da arte. Vemos dimensões muito diferentes dentro da arte, desde os cosméticos, mas muito focado no bem-estar da pessoa, tanto interior como exterior, o conforto dos sapatos, a utilização da matéria-prima cabo-verdiana, a preocupação com a reciclagem, com o ambiente. Para além dessas mulheres estarem a contribuir para a economia local, uma área de desafio, a primeira-dama afirma que é necessário maior presença das mulheres e esta exposição é sobretudo para celebrar e trazer sempre os desafios a conquistar. O que queremos é incentivar para que as mulheres participem mais. E muitas vezes, e eu costumo dizer, só o fato de nascermos mulheres, já nascemos com um bocadinho mais de carga que quem nasce, portanto, homem. A sociedade nos impõe. E muitas vezes são essas cargas sociais que nos são impostas pelo fato de sermos mulheres. A expectativa é que sejamos nós a cuidar da família, a expectativa é que sejamos nós a cuidar dos idosos, das crianças. Então, todas essas expectativas criam-nos cargas. E há essa necessidade também de nós começarmos a dividir com os homens. E claro que essas cargas depois deixam menos espaço às mulheres, não é? Para se dedicarem à arte, que implica também tempo, criatividade, parar e inspirar. Para a artesã Cláudia Souza, a pandemia serviu para suscitar algo nela, sendo a última da família a enveredar pelo mundo da arte. Estou sempre à procura do meu estilo próprio. Dei o nome de Inhamarca, porque é uma coisa que eu tiro de dentro, é a minha assinatura praticamente. Exploro materiais reciclados, formas, assim sucessivamente. O nosso trabalho é fazer de plástico e de garrafa de verido. Onde aqui, com plástico, fazemos chaveiro, porta-copo e pente. E com areia de verido, fazemos vasos, pavés, blocos para construção de areia, também todo o que fazia, e acabamento, e na casa, e vasos grandes, pequenotes. Para esta artesã, não foi fácil lidar com o trabalho e nem foi bem aceito no início no mercado. É fácil, sim, mas, no princípio, não era nada fácil. Porque nós temos três anos no projeto EcoCV. A partir do projeto, nós queríamos levar em frente, seguimos, mas não é nada fácil. Foi para transformar um lixo. Este mês, considerado o Mês da Mulher, é para comemorar as conquistas das mulheres caboverdianas, bem como de refletir os desafios e definir os planos de ação para o futuro. Para além da exposição, o mês culmina um conjunto de atividades, nomeadamente caminhadas ecológicas para promover a saúde e o bem-estar das mulheres e conversas com as mulheres da ilha de São Vicente.